É muito fácil receber a Jesus como o nosso salvador. Todos queremos ir ao céu. Tem que ser muito estúpido se você quer ir ao inferno. Mesmo dentro de cada um de nós, nós queremos ir ao céu. Então é muito fácil receber a Jesus como o nosso salvador. Se você está doente, é muito fácil receber a Jesus como o nosso salvador. Se você está pobre, é muito fácil receber a Jesus como o nosso salvador. E todas estas formas têm a ver com nós. Como é que nós tiramos proveito dele? Mas quando nós falamos de receber a Jesus como a luz. Se vocês lembram-se, ele disse que no princípio havia luz. A luz brilha na escuridade e a escuridade não pode ser. A luz é a vida de Cristo. A luz é a essência da vida eterna. E a luz é uma das coisas mais difíceis de receber. Podemos receber a Jesus como um salvador, como um curador, como um provedor. Mas quando vem a luz, está escrito que as pessoas gostam mais da escuridade do que da luz. A luz veio a este mundo. Mas os homens gostam mais da escuridade do que da luz. Ele veio para esses que eram dele. Mas todos esses que sim o receberam. Ele deu-lhes a possibilidade de ser filhos de Deus. Agora. Havia um famoso homem de Deus chamado Watchman Nee. Watchman Nee disse uma coisa muito importante. A nossa mente pode receber as coisas mais poderosas de Deus. Podemos receber as coisas mais incríveis na nossa mente. Sempre e quando seja uma filosofia. Mas se esta mudança requer uma mudança de verdade na nossa vida. A maioria das pessoas melhor dão meia volta e vão-se embora. As igrejas hoje em dia estão cheias de pessoas que estão à procura de um Deus de aspirina. Deus ajuda-me em todas as formas. Então Deus converte-se no ajudante do teu reino. Ajuda-me aqui. Ajuda-me ali. Dá-me isto. Dá-me aquilo. Eu quero isto. Eu quero aquilo. Mas a luz vai brilhar na escuridão. Para nos mostrar que isso não é a vida eterna. A vida eterna não é making Deus o nosso ajudante. A vida eterna é entrar no reino de Deus. E o reino está aqui. O reino está aqui. Quando Jesus estava na terra. Ele diz, vá e pregar que o reino de Deus está perto de vocês. Isso é o compromisso. Isso é a última vontade. Ou o tema que se chama a comissão. A última comissão. A última comissão. Vá e prega que o reino de Deus está perto de vocês. Está perto de vocês. Nós fizemos um evangelho muito conveniente e próprio. E nós não estamos a falar do reino de Deus. E nós fizemos um evangelho muito reconhecido, que o reino de Deus está potendo Chickes. E faremos dois procurar que o reino de Deus está viagem de Deus. Amém.